Olá pessoal, simples aprendiz curioso, quero passar uma música aqui pra vocês, chamado Batista, meu ex-amor, ela começa aqui ó, em Ré, entendeu? Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade, é maior, vai pra lá. Meu ex-amor, não, meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, é, Lá maior, mas você não merece, Sol maior, Ré maior, Ré com sétima, foi bonito demais, mas eu estou sozinho, Ré maior, aqui ó, Fui rico de amor, hoje estou tão só Tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade, é, Batista, meu ex-amor, Tem coisas que a gente não esquece, Lá, você não merece, Sol, tanta dor, é, com sétima, Bonito demais, mas eu estou sozinho, fui rico de amor, hoje estou tão só Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, Tanta dor, é, com sétima, é, com sétima, agora, foi bonito demais, vocês vão batendo assim, mas eu estou sozinho, ó, fui rico de amor, hoje estou tão só Então, ela é assim, entendeu? Bate pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, duas pra baixo, duas pra cima, Como eu falei pra você já Tá vendo? Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, duas pra baixo, duas pra cima, dois pra baixo, duas pra cima, Um, dois pra baixo, 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 dois pra baixo Os iniciantes Tá aqui, ó Aí vem pra esse baixo aqui Lá Lá Ré Ó Lá, si, ré Lá, si, ré Ó Lá, si, fá Lá, si, mi Lá, si, fá Lá, si Ó Lá, si, lá, fá Lá Ó Lá, si, fá Lá, si, fá Lá, si, lá Lá, si, lá, fá Lá Ó Lá, si, lá, fá Lá Ó Lá, si, lá, fá Lá Aí vem pra, pra Pra Ré, ó Quarta surta Ó Ó Ó Ó Lá, si, lá, si Lá, si Fá, mi Fú Esse solozinho Ré, ó Vá A Lá, si, á Þ É Ó Da 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 Valeu pessoal Valeu pessoal